Música Vai tocar nos quintos do inferno. Toneco! Vem pra frente! Jura 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 Pelo Senhor Jura Pela imagem Da Santa Cruz Do Redentor Pra ter valor A tua jura 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 Pelo Senhor Para que um dia possa dar de meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então Tarde eu irei O beijo puro da catedral do amor Os sonhos meus Beijo do céu Para livrar-nos das aflições da dor qu하하 Pelo Development Desciei навер δια OBO Tarde Tarde Jura Jura E oferece esse número a minha filha Gina que é aniversariante Com vossos de mil felicidades